Todas as noites no computador Vou te buscar Me conectar no teu coração Vou acessando o hotel Te encontrar Pra te dizer Te quero mais Sentir o teu corpo no meu Como eu queria olhar Teus olhos Sentir tua respiração Deixar teu corpo o tempo inteiro Mas me contendo Tomar-se na mão No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Vou teclando se cola-colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Vou teclando se cola-colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você Quando eu queria olhar Teus olhos Sentir tua respiração Sentir tua respiração No bate-papo No bate-papo No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Vou teclando se cola-colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você Obrigada meu Deus!